Olá, boa tarde. Bom, meu nome é Paula, eu sou a professora responsável pelo projeto Atendimento Odontológico à Pessoa com Deficiência. O nosso projeto, ele teve início no primeiro semestre desse ano, onde nós fizemos várias palestras e várias discussões por meio de aulas online, e agora, então, no segundo semestre, nós começamos os atendimentos. O nosso objetivo, o meu objetivo principal é, além de inserir a pessoa com deficiência no ambiente da graduação e mostrar aos alunos que essas pessoas estão aí, presentes na nossa sociedade, precisam da nossa atenção, né, é promover o atendimento humanizado e de qualidade a essas pessoas que têm tanta dificuldade em encontrar um profissional que faça esse atendimento. Então, os atendimentos, eles são feitos às segundas-feiras, no horário de 14 às 16 horas, e lá na Clínica de Odontologia da Faculdade do Unibh, no Buritis, e aí eu pude vivenciar ao longo desse semestre, né, dessas atividades que nós realizamos, desses atendimentos, inúmeros depoimentos favoráveis dos alunos e gratos e felizes por essa oportunidade, por esse contato, por esse crescimento pessoal, para além do que eles estão aprendendo no contexto profissional, né, e além dos atendimentos, eu dividi os alunos em quatro grupos, então o grupo ficou responsável por desenvolver uma atividade com a comunidade surda, e eles, inclusive, fizeram folders explicando, por meios de gestos, formas para se comunicar com a comunidade surda, né, com os pacientes surdos, e nós vamos colocar em cada box lá da clínica. Um outro grupo que ficou responsável por fazer um levantamento científico, né, ou seja, das principais síndromes que nós atendemos, dos principais procedimentos que nós realizamos, e nós vamos publicar isso também. Um outro grupo ficou responsável por desenvolver materiais para identificação, então para explicar para essa pessoa com deficiência o que é a clínica, como é a clínica, quem é o dentista, quais instrumentais a gente vai utilizar para ajudar nesse condicionamento, né, nesse processo antes de nós iniciarmos os atendimentos. E um quarto grupo ficou responsável por desenvolver uma rede de cuidados com o cuidador, né, uma rede de atenção com os cuidadores, porque a gente sabe que muitas vezes a gente volta sempre só para a pessoa com deficiência, mas existe uma família, existe uma pessoa ali por trás, que às vezes está com depressão, às vezes está com ansiedade, enfim, então a gente precisa tentar dar um suporte, ajudar de alguma forma, e além disso, nós vamos buscar, os meninos estão desenvolvendo formas de ajudá-los no contexto de renda, né, de viabilizar uma melhor, é, é, mais uma forma, né, de ter uma renda extra, porque a grande maioria vive por meio da aposentadoria desses pacientes. Então, é um projeto que tem me feito crescer muito, que tem me motivado muito como ser humano, e mais ainda como profissional e professora, porque eu nunca imaginei que eu teria tantos alunos inscritos, e a procura para o próximo semestre está muito grande já, né, eles já estão me cobrando, tem que ter mais de um dia, enfim, então, isso me faz ter certeza de que eu estou no caminho certo, né, porque eu acho que nós temos 45 milhões aproximadamente de pessoas com deficiência no nosso país, né, então, se a gente não tiver esse cuidado e não incluí-las de fato, né, na sociedade, elas vão ficar, ser cada vez mais esquecidas, e escutar depoimentos dos alunos, como, por exemplo, isso, uma aluna falou para mim na semana passada, que está sendo muito importante para ela vivenciar isso, porque ela tem certeza que se chegar uma pessoa com deficiência para ela no consultório, quando ela formar, ela pelo menos vai saber como agir, né, então, isso, para mim, não tem preço, tá certo? Obrigada pela oportunidade, eu espero dar sequência às atividades no próximo ano. Obrigada. 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 Obrigada.